Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar por que uma pedra corta tão firme sua peça. Aproveite o vídeo e nos vemos no final. A opção tem que girar aqui embaixo. Para cortar o mais profundo, não estou nem passando assim de frente, mas vamos passar de frente também. Vamos passar agora do jeito que pega. Dá para ver que aqui está bem mais. Se ligou, a máquina é metade com a outra máquina. Olha isso aqui. Se liga. Tira tudo, velho. Para nada. Turbo. E aí mano, o que está pegando? Não está pegando nada, está tudo beleza. Se liga. Não sei se dá para notar, mas para mim é muito nítido. Muito nítido aqui. Aqui está bem maior que aqui, entendeu? Não tenho nem o que dizer. Entendeu? Não tenho o que dizer. Mas é o seguinte. É o que o negócio faz, olha. Tem mágica para fazer, olha. Já está. Já está. Entendeu? Aqui isso aqui, olha. Faz nenhum barulho. Aqui ele pega um cabelinho ou outro. Agora eu vou pegar e vou passar esse aqui, olha. Está cortando, entendeu? Olha aqui do lado, olha. Corta bem mais fundo, olha aqui, olha. Não está ficando gostoso. Eu vou explicar o porquê disso aí. Vou tentar explicar o porquê que essa máquina corta o cabelo mais curto do que essa máquina. Aqui eu vou tentar explicar o porquê que essa máquina corta tão curta, tão curta o seu cabelo, o seu rosto e o seu cabelo. A imagem fala para si mesmo. Você pode ver o porquê que está construído o porquê. Tente entender como ela se movia e as diferentes construções. Quando o cabelo cai aqui dentro, aqui no meio, a cerda vai lá e corta, 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 corta. Está vendo? É isso que acontece, olha. Virando de frente. Corta, 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 corta. Está vendo? Então é um monte de tesourinha cortando. É isso que acontece. E o motorzinho entra o pininho bem aqui no meio e fica... Um lado para o outro, olha. Só que esse é diferente. Esse aqui eu giro. Aqui a gente tem tesourinha de um lado e do outro lado. Você pode usar num sentido e no outro sentido ali também. Os que estão ali dentro, eu puxei a pele para cima, eles tendem a ficar mais para fora. E por que essa máquina corta muito mais rente do que essa máquina? Pelo simples fato da tesourinha ser mais fina. Para o seu cabelo entrar nessa tesourinha e chegar até o ponto em que uma tesourinha cruza a outra, quando a gente usa uma tesoura, a gente vê que uma lâmina cruza a outra. Até o seu cabelo entrar ali entre uma lâmina e outra e chegar onde elas se cruzam, que é a espessura da lâmina da tesoura, é o máximo que você vai conseguir cortar. O mais curto que você vai conseguir cortar. Porque o seu cabelo tem que chegar até ali na parte de corte. Essa é a diferença básica dessas duas lâminas. Essa aqui é só puxar para cima, só que aqui embaixo gira e ali em cima tem um ferrinho que é onde acontece esse lance de ir para um lado e para o outro. Só que a lâmina está aqui dentro uma lâmina e a outra lâmina é toda essa parte em volta. Então quando o seu cabelo entra aqui no meinho e isso é muito fininho, é que ele é cortado. Olha a espessura dessa chapinha. Uma lâmina é essa chapa que vem dobrada e tem essa parte que desce ali. Ela é muito mais fina do que essa. E essa aqui ainda tem um espaço ali. Está vendo que onde ela corta, que é lá mais para dentro, ela é larga. Que é mais ou menos aqui nessa altura que vai acontecer o corte. Mais ou menos aqui. Nessa aqui o corte acontece bem na beiradinha. Entendeu pessoal? Por isso que essa lâmina aqui corta muito mais curto. Está lá dentro. Foda-se, dá para ver. Vou colocar aqui que aí ela gira para a gente ver. Então meu, é muito top isso aqui. Muito top. Isso aqui movimenta. Acostou na pele. Isso aqui vai te ajudar muito. Beleza pessoal? Tchau.